Seja bem-vindo ao Verdades que Ninguém Aceita sobre One Piece, o quadro que provavelmente fará você me odiar. E bem, eu fiz esse vídeo com a ajuda de vocês. Eu fiz um post na aba Comunidade pedindo pra vocês mandarem as verdades que ninguém aceita sobre One Piece. E quando eu me dei conta, já tinham quase 400 comentários, meu Deus! Então eu escolhi os melhores comentários pra aparecer aqui no vídeo. E se você quer que seu comentário apareça também, fica ligado na aba Comunidade que toda semana eu estarei dando essa oportunidade. E agora, vamos para as verdades que ninguém aceita sobre One Piece. Sekun. Zoro não tem nada a revelar do olho com a cicatriz. Ele não vai ter um shirigane nada do tipo. É só uma cicatriz que ganhou no treino com o Mihawk. Deve ter no máximo um significado mais pro lado emocional. E eu concordo muito com essa verdade. O Zoro é um espadachim e não um ninja de Naruto. A fã do One Piece insiste em achar que ele vai abrir o olho e despertar um poder oculto. Só que isso não faz nenhum sentido. Não vimos nenhum personagem fazer isso até o momento. E vai lembrar que o Zoro segue o caminho da espada. Ele não vai querer lutar usando outros poderes além das suas espadas. E é como o próprio Sekun falou. Provavelmente essa cicatriz tem algum significado emocional e simbólico para o Zoro. Nada além disso. Aí em Max. O Ace se matou. Pois sabendo que ia dar pra ele fugir do Akaino. Ele foi pra cima dele mesmo sabendo que a sua fruta tinha desvantagem. E essa aqui muitos não aceitam. Mas o Ace morreu por burrice. O cara viu vários dos seus companheiros sendo mortos na sua frente apenas para salvá-lo. E quando ele finalmente conseguiu escapar. Ele foi pra cima do soldado mais forte da marinha apenas porque o Akaino o provocou. Ele poderia simplesmente ter escapado de Marineford com vida. Fazendo com que o sacrifício dos seus companheiros tivesse valido a pena. Mas ao invés disso, ele tentou enfrentar o Akaino. E o resultado disso, todos nós já sabemos. Grindel Stars. Não haverá romance entre os chapéus de palha. E essa é outra verdade. Eu vejo muito shippando o Luffy com a Nami e o Jinbei com a Robin. Mas vai lembrar que o próprio Oda já afirmou que não terá romance entre os chapéus de palha. Ou seja, eles ficarão com outros personagens. Eu arrisco dizer que o Luffy ficará com a boa Hancock. Enquanto a Robin ficará com o Lau. Kaique pra Shades. Shanks não é vilão. E eu nem sei porque ainda tenho que explicar isso. Mas o cara literalmente deu o seu braço pra salvar o Luffy. O Shanks realmente acreditou no potencial do garoto. Além disso, durante uma conversa com o Relief. O Shanks disse que o Luffy falava exatamente como o Roger. E por causa disso, ele acreditou tanto nele. E durante a obra, podemos ver o Shanks parando a guerra de Marineford. Ajudando pessoas e lutando pela vontade do Roger. E a sua maior missão, atualmente, é parar o Barba Negra. Levando em conta esses fatos, fica impossível do Shanks ser um vilão. Shorts One Piece. A verdade que ninguém aceita sobre One Piece é que os almirantes, a marinha em geral, não estão no mesmo nível que os Yonkos. Admiro muito o seu trabalho. Que é isso, mano. Eu que agradeço pelo seu comentário. Tamo junto. E é verdade. No mangá, podemos ver que o almirante Yuko Giyu fugiu de One só de sentir o haki do rei dos Shanks. Fora isso, temos o Fujitora que perde até pro Mihawk. Que por sinal, nem é um Yonkou. E eu digo isso porque o Fujitora é um espadachim. Porém, ele não detém o título de melhor espadachim do mundo. Então, se ele está abaixo do Mihawk, com toda certeza ele está abaixo dos Yonkos. Acredito que só o Akai não teria forças pra realmente dar trabalho pra personagens como Shanks, Kaido e Barba Negra. Porém, nada confirmado. William Lewis. Luffy não superou o Kaido. Realmente, é bom lembrarmos que o Kaido estava bem nefado durante a sua luta contra o Luffy. Não pensem que o Luffy superou o Kaido só porque ele o derrotou. O Kaido estava bem cansado. Pois ele lutou contra os Bainhas, os Minks, os Supernovas, o Marco, a Yamato. E ele derrotou o Luffy umas 4 vezes seguidas. Fora isso, ele ainda estava cargando a ilha do Nigashima com o seu poder. Tudo isso contribuiu para que ele estivesse com o seu poder reduzido na luta final contra o Luffy. Marcos Lino. O Garp de Marinho de Ford não venceria o Akaino. E essa é outra que muitos não aceitam. Galera, o Garp já não está mais no seu auge de força. Ele tem 78 anos de idade. Ele está ficando bem velho. E quanto mais o tempo passa, mais fraco ele fica. Enquanto isso, o Akaino já está no auge da sua força. Ele é o soldado mais poderoso da Marinha. É claro que o Garp no seu auge só daria fácil o Akaino. Mas atualmente, com certeza o Garp seria derrotado. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo detalhado só sobre isso. É só pedir nos comentários. Mas e você? Curtiu esse vídeo? Concordou com todas as verdades que foram lidas aqui nesse vídeo? Comenta tudo aqui embaixo, pois eu vou dar coração em todos os comentários. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Se você gostou do tema desse vídeo, já deixa o seu like. Pois se esse vídeo tiver uma boa quantidade de likes, eu vou entender que vocês gostaram desse vídeo e vou trazer cada vez mais. Se você for novo, não esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Pois sempre que eu baixar vídeo novo, você ficará sabendo. E ainda mais é isso. Muito obrigado por tudo. Fui!